O ônibus vai parar aqui da porta, caralho! Doutora, olha ele devagar, doutora, nessa porra. Tá bom, quer que eu vou devagar? Pelo amor de Deus, eu tô toda cagada. Bota no Instagram aqui! Porra, que porra! Então, quem for do que, o que que for? Olha pra cá! Olha o caralho, eu tô toda cagada! Porra! Olha a doutora braba aí, gente! Olha a doutora braba aí, tá se cagando! Tem filho pra criar, porra! Caraca, que me pariu! Misericórdia! Jesus! O carro é nervoso, não tem jeito! Ó, o ônibus tá aqui na frente, olha o tamanho dessa porra aí! Porra virando para, caralho! Tchau! 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 Tchau!